E aí, minha gente? Tudo beleza? Enxergando mais um vlog para o canal! Bom, gente, vou gravar meu dia hoje pra vocês. Estamos aqui faxinando a casa. Gabi tá me ajudando. E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Vou gravar o meu dia. Espero que gostem. Não vou falar muito, mas já vou pedindo pra deixar bastante like. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da família. Me seguir no Instagram, porque lá eu compartilho a minha vida em tempo real pra vocês. E bora pro vlog! Como vocês estão vendo, eu não tenho uma ajudante apenas. Eu tenho outra ajudante. Olha lá, varrendo a casa dela. Pra quem não viu o vlog anterior, eu comprei essa cabaninha pra várias casinhas, né? E eu montei no vídeo anterior. E, gente, ela é enorme. Tanto é que eu tive que mudar, ó, colocar a coma desse lado pra ficar assim, pra ela brincar. Mas, né? Por enquanto, o quarto é desse jeito, gente. Criança, quem tem filho, sabe que é desse jeito mesmo. A gente acaba comprando as coisas pra eles e tudo mais. Mas também a gente sabe que eles logo esquecem das coisas. E aí é só desmontar quando ela quiser brincar. Eu monto, enfim. Vai ficar... Mas por enquanto eu vou deixar aqui. Só limpar, mas vou colocar ali. Porque todo dia ela tem entrada nessa casinha junto com a minha sobrinha e brincado. Então é isso. Vou arrumar a casa. Comecei aqui pelo quarto, vou varrer. Vou pro banheiro. Vamos ver o que a Gabi tá fazendo. Cantando, né? Enfim. Enquanto ela tá aqui, eu vou pro banheiro agora. NÃTE! 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 NÃO! E aí 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 Fizemos uma pausinha Para fazer nosso almoço Decidimos comer macarronada Que é um prato rápido E fácil E é gostoso, né, gente? Enfim, coloquei Gabi Para fazer o macarrão Que o macarrão dela O molho dela, gente É maravilhoso Maravilhoso Gente, acabamos aqui a casa Finalizando Graças a Deus Agora Três e pouco, né? Acho que quase quase três e meia O almoço também ficou pronto Porque a gente é assim Vai fazendo Arrumando a casa E já colocando comida no fogo A Gabi foi adiantando a comida E casinha, ó Toda organizadinha Limpinha, né, Bi? Aham Aham Só limpei o chão É, quem limpa o chão Foi eu Mas enfim Vamos comer A Valentina ainda está dormindo E o almoço Não é domingo Mas teremos macarronada E é isso Você já tirou o macarrão Com o que, Fran? Com o meu garfo? Não, mas já sei Você jogou para o prato, né? Você não comeu o arroz, não? Ah, não Só macarrão Muito bom Hum Duas horas depois Gente, olha só Olha o bebê Olha o bebê Olha só o que eu fiz na ela Vai lá Oi, gente Como eu estou gata Vira aí de trás Vira De costa Ficou torto Ok, né? Porque a criança não para Eu não consigo, gente Fazer as coisas nela Ela não para Mas sobrou cabelo O cabelo meu E eu resolvi fazer nela Né, minha vida? Sim Tá tão linda No beijão Por favor Olha aqui pra mamãe Burrou, foi? Beijão Manda um beijo Minha gente Olha só Agora estou toda produzindo, né, gente Porque é raridade Eu aparecer assim Estou indo ali numa festa Mas vou finalizar o vlog com vocês Espero muito que tenham gostado E já vou pedindo Para deixar bastante like Se inscrever no canal E se você não me acompanha no Instagram Vai lá para acompanhar Porque eu posto tudo De primeira mão para vocês E é isso Vou postar takes da festa Com certeza lá Então bora lá Para me seguir, gente Lookzinho é esse Estou com um cropped Quem não é, gente? A gente Né? Vou botar a barriguinha para jogo Rodurinha para jogo E é isso Botinha E bora lá Olha o lookzinho da Dá um beijo Fala tchus Dá tchus Fala tchus Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr